Música Bom dia pessoal, sou Cercasio Fala rapaziada, beleza E sejam bem vindos pessoal a mais um episódio de Minecraft, o filme Pessoal, nós estamos exatamente neste momento a preparar-nos para os momentos finais Porque eu tenho a certeza que a partir de agora vai começar a guerra Vocês estão preparados para a guerra? Mais ou menos Mais ou menos Como assim mais ou menos? Mais ou menos Vocês tem que estar preparados para a guerra Mais ou menos? Mas que para mais? Exatamente Pessoal, vocês estão a ver que falta aqui a Miss, né? Ela não pôde participar porque ela não está neste momento No momento em que nós estamos a gravar Ela não pôde participar, ela teve que sair de urgência E não vai poder participar nesta gravação de guerra Mas ela está conosco com o seu coração Com a sua alma Está bom? Vai ajudar muito Pessoal, ó Poké, começa a fazer aquilo que tu estavas a dizer de esconder os baús ou não sei o que Como é que vais fazer? Sim, é, vou fazer sim, vou colocar areia para esconder os baús Aí mesmo que ele tentar quebrar vai ser difícil eles pegarem os itens É exato, nós também, pessoal, não sei se vocês se lembram, mas nós fizemos então as duas barreiras Temos a barreira de cobalção e a barreira de areia completamente Então vai ser bem difícil para eles de entrar Nós temos duas torres, fizemos duas aqui, duas torres para poder sair por aqui e por fora E ficar no teto e começar a atacar por lá E tentamos fazer mais do que tudo bastantes algumas das coisas que podemos utilizar para nos defendermos Enquanto eles não sobem, pessoal, porque nós vamos tirar a água Finge que é um baú aqui, acaso Tá, sim, sim, faz várias coisas que façam com que pareça que é baú, tá? Eu vou tirar a única água que nós temos aqui, meu Eles vão ter que arranjar maneira de subir Não me interessa como Só que se eles não conseguem subir nessa maneira, não conseguem, né? Lembra disso É, se a gente cair, tem que tomar cuidado Não, exato, exato, não podemos cair, tá? E temos que estar com blocos, não gastem todos os blocos Estavam aí um monte de madeira, tá? Espera aí, deixa eu ver, deixa eu partir aqui Espera aí, deixa eu partir aqui e vamos pegar aqui na madeira Porque senão não vai dar Nós temos que ter bastante madeira Sim, sim, tira, tira, tira É bom termos bastante madeira connosco porque nós vamos precisar Espera aí, eu vou pegar na madeira toda que saliste Pronto Boa Ok, pronto Está tudo preparado para esperar por eles Eu tenho a certeza Mas é que a certeza absoluta que eles vão aparecer agora Em breve Em breve eles vão aparecer Porque eu deixei algumas placas lá em casa deles A declarar a guerra Porque o Razendo e o Ítalo ficaram todos mordidinhos porque eu e o Pocket destruímos as casas deles E aí tal, vamos criar um grupo de 500 mil pessoas para atacá-los Em vez de virem eles dois Não quiseram vir os dois, então vamos juntar um grupo nós também Vamos juntar lá em cima Bora lá então Eu acho que é melhor manter a visão deles Sim, 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 sim Vocês têm arco e flecha? Não, eu não tenho Nada? Pelo menos vamos ficar aqui em cima Tem coisa que vão para craftar, eu acho, no caso Tem? Acho que sim, mas agora... Depois nós craftamos Tá, então já craftamos Pessoal, a partir de agora Vamos ficar aqui à espera deles chegarem Preparem-se porque a guerra vai começar agora Pessoal, estamos então aqui de volta E Wolf e Poké Já está tudo preparado então, né? Bora que bora Está tudo pronto já Tenha certeza que já tem tudo em ordem, né? Sim, sim, sim Acho que sim Vocês já fizeram o vosso arco e flecha, né? Sim, eu fiz umas... Eu não Não fizeste? Não Eu não fiz arco e flecha Eu vou ficar só no combate corporal mesmo Ok Pessoal, eu acabei por ter aqui um arco e flecha Eles já estão aí? Agacha, deita, deita Estão ali embaixo, ó Espera, eu não tenho como deitar, meu Espera aí, calma Acaba em cativar aqui a porcaria do... Só tem três Está o Rezende O Ui e o Luiz Ah, então estamos como nós, então Nossa, quase que eu tropo minha espada lá embaixo Meu Deus do céu Poké, não ferra, Poké É Eu não consigo deitar com essa lixo, meu Eles vão trocando flecha Nossa Vão trocando flecha já? Tá Já estou aqui a disparar O Rezende está com o poder dele Está com o poder dele, o Rezende Cuidado What the fuck? O Rezende está com o poder de teleporte Cuidado, cuidado Ele está com o poder de teleporte? Calma, eu só vou tentar fazer o caminho aí Eu vou ficar aqui embaixo Para poder proteger Meu Deus, eu já não os consigo ver Já não consigo ver o Rezende Ele já está por baixo Tenham cuidado Que eles vão entrar por baixo, meu Eles vão entrar por baixo Calma, eu estou vendo Aqui, aqui, ó Aqui, ó Aonde? Eles estão fazendo torre Quebra aí e taca flecha neles, Wolf É, eu vi, eu vi que eles estão fazendo pontos Você tem um arco aí não, Wolf? Eu estou a atacar com o arco, mano, lá Tá Beleza Eu não tenho, então Ferro Pelo menos estou a tentar Traz Fica doente Acertei a flecha, toma Boa Eu acho que eu vou craftar um Ah, não dá Tá, eu vou Eu estou com medo de subir Que o Rezende usar teleporte roubar alguns itens Meu Deus do céu Vai Ai, ai Ai, caraças Boa, 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 boa Meu Deus What the fuck? Ok, calma O Willa fazendo torre, velho Meu Deus do céu Eu não vou conseguir acertar, eu acho, velho Acertei Boa Se não acertavas tu, eu ia acertar Já, a flecha foi exatamente pra ele Oh, ele tem de sumir, ele tem de sumir Tenham cuidado, Poké, tu estás lá dentro Vai pra lá pra dentro Não, o Wolf está aqui embaixo Fica aqui embaixo Fica lá dentro, Poké Tá Eu vou quebrar aqui pra mim ver o... Eu vou ficar aqui em cima, meu Que eu tenho que ver se eles estão a vir por aqui já ou não Iron, 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 iron Iron, dentro do baú, mano Dentro do baú Mano, eu tenho que fazer um negócio rápido, é importante aqui, Poké Então vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai O Wolf, me dá seu arco, me dá seu arco e flecha Enquanto você grafita Daqui o Wolf Obrigado Eu vou fazer balde, mano Vou fazer balde Se eu cair, eu tenho coisa pra voltar Toma, acertei-lhe mais uma flecha Caiu novamente Anda, sobe de novo, vai Sobe Alguém quer balde também? Pode, deixa um atento só recente, pessoal Tem como fazer mais uma flecha? Acertei o Luiz Ah, o Luiz é com enderpeel O Luiz é com enderpeel Não, não O Luiz cada vez que é acertado, ele teleporta-se automaticamente Parece Ele deve estar com alguma maldição, alguma coisa de gênero, mano Oi Ah, meu Deus, o Resende já tá lá em cima, mano Cai, 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 cai Ele tá no shift Eu vou ficar aqui embaixo, vou atacá-los pra eles me matarem e voltar a spawnar lá em cima, tá? Tô com você, caso Tá de embaixo? O Resende tá em cima Atento, atento, Poké, atento Eu vou tentar matar aqui com eles Ó, o Resende aqui Tá, tá, não interessa Onde tá o Luiz? Ai, caraca Nossa, o Resende tá muito forte Não morras, Poké Meu Deus, ferrou Me mata aqui, casa Me mata aqui, casa Tá, tá, tá Matei Vai, 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 vai O Resende tá subindo a escada Eu vou te roubar ele Só vai Vai, 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 vai Tô tentando subir aqui a porcaria da água Poké, fica nos baús, fica nos baús Tá, eu tô olhando os baús tudo Porcaria, mano Nós tínhamos que ter feito um balde pra colocar água, mano Pra poder subir Nossa, ele tá muito forte, velho Mano, como é que o Resende? Explodiram, explodiram tudo Explodiram? Explodiram? Já? Não, não deixa não Sobe lá o Wolf Vai, Wolf Mano, ele mata com dois ecentos o Resende, velho Caraca, velho Que filho do tamanho O Luiz tá lá também Tá todo mundo Eu não tenho blocos nhuns, mano Eu não tô com blocos nhuns, mano Como é que eu vou fazer, mano? Ai, caraca Calma, eu vou me matar aqui Caraca, eles ferraram a nossa base já Calma, calma Eles colocaram uma TNT aqui Calma Vou jogar o Resende lá embaixo Ai, não consegui Joguei o Resende lá embaixo Eu tô spawnando, eu tô morrendo Caraças, mano Ó o Luiz, é aqui O Pocky spawna lá embaixo já O Luiz colocou um portal gun Filho do tamanho, tio O Wii, o Wii tá aqui O Wii tá aqui O Wii tá aqui O Wii tá aqui Ah, bom Ferrou, eu não consigo spawnar aí, velho Não faz mal, não faz mal, Pocky Não faz mal Não faz mal? Ó o Wii aqui, ó o Wii aqui É, era o Wii, mano Não tinhas reparado? Caraca, nossa, nem tinha visto, velho Mano, nós temos que ter a certeza que não Nossa, olha o que eles fizeram aqui, velho O que é que fizeram? Fizeram uma ponte ligando aqui, ó É? Eu vou quebrar ela Eu vou quebrar ela Quebra, 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 quebra Espera aí, vou tentar subir por este lado agora Caraca Cadê eles, cadê eles? Nós precisamos de fazer baldes, mano Eu fiz um Sim, só um Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui Sobrou Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Matei, matei, matei Ah, meu Deus Mataram, mano Mataram Filha da mãe, cara Nossa, o relíquio tá muito forte Mas o Rezende tá muito OP, mano What the fuck Caraca Essa cena do vampirismo também com caraca, mano Ferrou, a areia me ferrou aqui, mano Espera aí Ah, TNT, TNT Filha da mãe, mano Eita, caraca, mano Espera, o Rezende tá aqui a descer Espera aí Matou, matou, matou Matou-te? Boa Nossa, olha os baús Olhei e pegando os baús, velho Não, não, não Eu não sei onde é que ele tá O Luiz tá pegando os baús embaixo Calma, 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 calma Volta a tampar, volta a tampar Wolf, volta a tampar What the fuck Ok, volta a tampar isso Filha da mãe, mano Caraca Caraca, e agora? Não pode morrer mais Meu spawn tá bugado Calma, calma Pelo amor de Deus, mano A sério Onde é que eles estão, mano? Fiquem aqui dentro Fiquem aqui dentro Não interessa Fiquem aqui dentro Só não deixe roubar os baús É, exato Não saiam Não saiam Olha lá lá embaixo Estão tudo subindo, mano Caraca Tá lá, ó Tá, pelo menos agora tem que voltar Pelo menos eles tem que voltar O Luiz tá com a portal gun Ele vai atirar, cuidado Ah, mano, eu tô aqui Eu tô aqui, mano What the fuck What the fuck O Luiz tá usando a portal gun É, mano Vai tampa esse buraco Pro buraco Caraca, você explora com o que, caso? O que? Você explora tá com o que? A minha explora tá com o charme 5 Tá, tá Foi aquela que tu me deste já Tipo, em off camera Caraca Cuidado, cuidado Explodindo Eu vou subir lá Eu vou subir lá Eu vou subir lá Eu vou subir lá Vai lá, Wolf Não, não explodiram pra uso nenhum Até agora, mesmo Não? Ah, tá Aqueles que a gente fez face, né? É, exato Eles explodiram aqui, explodiram aqui Eles explodiram, as coisas estão escondidas Cuidado Tá, vai tampando, exatamente Vai tampando aí Isolei o I Deixa eu ver Não tá aqui ninguém Tá ali, tá ali o Resendo, mano A nadar Eu acho que é o Resendo ou o I Não sei Ai Eu tô vendo o Luiz aqui, mano Toma, acertei-lhe uma flecha, mano Caraças Eu tenho uma mira do caraco, meu Também O problema é que eles também têm uma portal gun, mano Isso também é muito OP, meu Sim Não sabia que dava pra utilizar isso, meu Tá Eu tirei aqui o negócio Eu pensava que não se podia utilizar Ah, eu tentei fazer a minha energia, eu errei, velho Calma, ai Um ataque Caraca Calma, ok Onde é que eles andam, mano? Onde é que eles andam? Estão ali, estão ali, estão ali, estão ali Calma Mano, não é por nada, mas eu tenho Ainda bem que a equipa deles não está completa Olha Eles abriram o portal Eles abriram o portal aqui Eles abriram o portal aqui Meu Deus, seu Sempre o portal E eu matei eles sem querer Cuidado, cuidado, cuidado Caso Que isso, velho Ai, eu quebrei o portal deles Não, 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 não Boa, quebrei o portal deles Quebra, quebra, quebra Quebrei já Eles podem disparar em qualquer lugar Ah lá, ó Quebra mais, quebra mais Eles disparam em qualquer lugar Mano, eles estão usando aquela torre A gente tem Não sei Tem que fazer alguma coisa Para acabar com ela Mano, eu não tenho Eu não tenho nenhum tipo de Eu estou a fazer até blocos aqui embaixo Que se nós já cairmos Morremos logo de queda, mano Olha o resente aí em casa Mano, eu não consigo subir, meu Cadê o resente? Eu estou a ver ali eles ao fundo, mano Está ali o Luiz e o Wii Caraca, eu não sei mais fazer o LG, velho O Luiz e o Wii estão ali, mano Tenham cuidado Eles estão usando muita portal gun, velho Sim, mano Ai, olha só, tiraram de novo Calma, filha da mãe O gajo foi lá para cima e... Derrubou o Luiz Meu Deus do céu O Wii aí, cara Tira esses blocos aí, o Wii está aqui Não, não, deixa eu ver Eles também estão aqui embaixo Não, eles estão jogando a portal gun aqui Estão vindo para cá usando a ponte Calma, calma, calma O resente O resente está explodindo Calma, calma, calma Ele está roubando os inter Calma Matei, matei, matei Meu Deus do céu Matar Pera, pera, matamos, matamos Está tudo em hora Matei ele Boa Calma, calma, calma Não, ele não Cuidado, olha o portal não Olha o portal não Olha o portal não Ele estava a tentar no errado? É, não, ele estava Pôndo no... É, não, ele estava Pôndo no errado também Cuidado, cuidado Cuidado Isso, ai, cuidado Ai, caraças, Wolf Testa a minha foto Tá, eu estou repondo aqui Eu estou repondo os itens Cuidado, cuidado O Poké Cuidado, o Poké Eles vão abrir Eles abriram o portal Eles abriram o portal Aqui dentro, tem dois Tem dois E tiraram o portal Meu Deus do céu Calma Vai, 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 Wolf Vai, Wolf Eu consigo matar Eu não consigo matar O Luiz já foi O Luiz já foi Mata o Rezende Vai, 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 vai Muito forte, muito forte Ai, caraca Eu preciso que alguém me mata aqui, mano Eu preciso que alguém me mata aqui, mano Onde você está? Mata logo, mata logo Exatamente Mata afogado Morre afogado Não, o Rezende me matou Pronto Boa Cuidado Deixa eles me matassem Ali, ali em cima, lá O que eles fizeram ali, ali, ó Eu descobri a porta-alguã deles Escondida ali, ó Lá no canto Lá em cima, o livro Naquele buraco Não interessa Isso da porta-alguã não interessa, mano Porque eles podem abrir em qualquer lugar Eles vieram Eles vieram Ah, o Luiz está aqui em cima O Luiz está aqui, ó É, eu sabia, eu sabia Ai, caraca Ele ali, ó Olha lá, tem o que eu queria não ter Deixa eu jogar flecha nele Eu estou aqui a jogar Ah, filho da mãe Eu vou subir Sobe lá, Wolf Vai, Wolf Boa Caraca, está difícil Mano, que filho da mãe, mano Mata o Wolf Vai, Wolf Vai, Wolf Isso, isso, isso Isso Isso, perfeito Boa, boa, boa Boa, caraca, velho Boa Caraças, mano E agora, mano? Não sei Deixa eu subir aqui Vocês repararam que até agora Não nos roubaram absolutamente nada, né? É, eles estão seguindo O Resenho está aqui em cima? Nossa, ele matou com o Hit Onde é que ele está? Eles fizeram uma ponte para cá Já vi, já vi, já vi O Luiz caiu logo O Luiz caiu automático Para lá para baixo Vou ficar derrubando eles aqui com flecha É bom que eles também abriram tanto o buraco Que até eles próprios caem Olha o Resenho ali, ó Aonde? Aí, ó Está aqui com o Wolf Aí, bora, bora Mata o Boa Opa, opa, opa Eles abriram aqui o portal Está aqui o Luiz Está aqui o Luiz Filha da mãe, mano Mano Meu Deus do céu Não, não, não Ele atirou-se para lá para baixo Filha da mãe Eles estão a tentar destruir a base toda, mano Olha para isso, meu Para quê? Já chega Era só umas TNTs Tá bom? Já se podem ir embora Já vão Já se podem ir embora Filhos da mãe Tá, eu estou vivo aqui ainda Mano, eu vou me vingar tão feio disto, mano Eu vou me vingar tão feio Eles não esperam, mano Wolf Nós vamos nos vingar disto Não vamos Eles estão mentindo Olha lá, olha lá Mano, a sério O que eles estão fazendo? Eles estão pegando madeira Mano, minha armadura está acabando, velho A tua armadura está acabada? A menina está inteira, mano Espera Eles estão lá embaixo O Luiz ferrou tudo, hein É, mano Peguei o I Peguei o I Isso, porra Ai, acertei com uma flecha Não sei nem como, mano Juro Vai, vai, vai Olha o resírito Foi, acertei no Luiz Tá, enquanto isso Eu vou destruir isso aqui O que eles fizeram aqui Ai, eu não tenho mais bloco Ficou Tá, vai, vai Deixa eu pegar Caraca, está difícil Tô craftando, tô craftando Toma, acertei Ai, acertei Ai, acho tu que estás aí, é sério? Sim, sim, sim Oh my God Eu pensava que era o I, mano Eu tô quebrando isso aqui deles Isso, quebra, quebra, quebra O problema é que, tipo, não vale muito a pena estar a quebrar, né? Porque eles têm portal gun, meu Eles têm um portal gun Ah, eles têm um portal aberto lá, ó Onde? Tá lá, aí, eles estão aí, eles estão aí, eles estão aí, ó O resírito está aí, ó Eles estão lá naquele buraco que o ovo caiu Eu queio, eu queio Não, tá lá ainda Tá lá, eu tô vendo ele aqui, ó Ah, mas eles não estão aqui, mano Tá lá, tá lá, é Ted Shift, o filho da mãe A sério? Mas no teto ou onde? Ele tá lá naquele buraco onde o ovo caiu, você lembra? Ah lá, ele tá entrando Ele vai entrar Eu tô quebrando a ponta Vai lá, ovo Tá aí, atento Ixi Tá atento, mano Luiz, 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 Luiz Cuidado Luiz já foi, ai, Luiz já foi Ai, matou, matou Não, não interessa, pronto Eu ia aqui, o Willable Eu não ali? O Willable Espera, calma, calma Vai, 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 vai Bate nelo Bate nelo Tá, vou matar, vou matar Onde é que ele tá? Ai, eu sei, ali Não, 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 não Cara, para, tá aqui o resírito Tá aqui o resírito Só bate no resírito Bate no resírito Bate no resírito Filha da mãe Matei, 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 matei Agora é o Will Agora já foi o Will Ah, boa, matamos Filha da mãe Tá, tá O caso aqui Tá, eu vou lá destruir o portal Ai, eles Estudiram a escada O bom é que nós estamos a conseguir Aguentar, mano Mesmo assim, mano Sim, nós estamos fortes ainda Pessoal, qualquer coisa Já tem aqui uma escada, não é? Para nós subirmos Sobem pela crafting table E tem uma escada Resírito Resírito Tá todo mundo aqui, velho Resírito Filha da mãe Matei, matei, matei Matei o resírito Matei o resírito Falta o Will Falta o Will Não Matei Filha da mãe, mano Fui eu, fui eu Coloca mais bloco lá Para tampar Não, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Fica aí, então Ai, eu vou ficar aqui Ai, eu vou ficar aqui Matei o Luiz 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 Vai Vai Mata o resírito Mata o resírito Oh, e aí, ó Mano, alguém tem que quebrar Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui pro ti, mano Mano, peraí, 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 peraí Matei, matei Porra Calma Tampa isso, tampa isso Só tampa, só tampa, só tampa Tô aqui escondido, mano Ó o Luiz aqui Eu tô aqui escondido Matei o Luiz Tá Boa, boa, boa Tá, eu vou destruir o portal deles Mano, eles não vão conseguir roubar os baús, mano Não Eu não vou deixar Filho da mãe, cai Caraca, como é que eu Ferrou O Luiz tá subindo outra vez Ai, que bosta Alguém tem que me matar aqui embaixo Mata-te na água Tá, o Luiz ali Eu vou atacar ele Vou deixar ele me matar Tá Caraca O Luiz matou-te? Matou, matou, matou Mata, o Luiz Bom, eu tô protegendo os baús, mano Mais do que tudo, meu Tão aqui dois packs de diamante, mano Vai, o Luiz, me mata Faz de conta que eu tô tretando com você E me mata, filho da mãe Mano, se eles roubam isto Meu Deus do céu A porta-a porta alguém deles Ah, achei Achei Cuidado, cuidado Quebra Quebrei Quebrei o portal deles Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, ô, Rosenda Mata Filha da mãe Vem Tô aqui contra o Weewee, tá aqui Deixa eu quebrar isso Caraca Mano, peraí, calma Matei o Weewee, matei o Weewee Onde é que eles tão? Ele fechou o portal Oi, oi Fechou o portal? Vai, 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 vai Onde é que eles tão? Ó, eu vou ficar cuir aqui embaixo Porque ele fechou o portal E entra no portal Mas ele fechou Tá, tá, deixa eu ver onde que eles tão, meu Tá aí atento, Poké Tô atento aqui, velho Ah, eles abriram outro portal Abriram outro portal aqui Abriram outro portal? Aham, quebra aqui, quebra aqui Pra eles spawnarem e caírem lá embaixo já Tá, quebra aí então Tá, tô quebrado Isso, perfeito, mano Perfeito Perfeito, que ideia louca Caraca Tiveste Nossa Isso é bom, isso é bom Deixa eu quebrar isso aí Eu tenho a picaria top aqui Tá tudo quebrado, tudo quebrado Já tá, já tá, já tá Não quebres a nossa fundalha, mano Sim Caraca, mano A minha espada tá muito OP, mano A minha espada tá muito OP Redi, redi, redi Cuidado, cuidado O Wolf, redi Só pra eles spawnarem, cara Mas não partes aqui, mano Porque senão, tipo, nós não conseguimos Cheir aqui pela... Porta, mano Caraças Foi mal Tá, eu já arrumei a porta aí É só pra eles spawnarem morrer Eu vou ter que me matar agora, mano Estejam atentos lá em cima, mano Eu tenho que me matar aqui na água agora, mano Relaxa, eu tô olhando os itens Eu tô olhando os itens Tá Tá, caraca Vai logo, morre logo, mano Que filha da mãe, mano Tenta aí tretar com eles, PVP Tô tentando morrer Mas é que também a minha vida tá recuperada É rápido Ah, eu já sei Wolf, vigia aí Eu vou lá quebrar outro portal deles Que eles fizeram Meu Deus do céu Eu não consigo morrer Matei o Luís Matei o Luís Eu não consigo morrer, mano Não morro, mano Caraca Tá recuperando a minha vida É rápido, meu Tentei lá PVP com eles Morri, pronto Pronto Morri Finalmente, meu Deixa eu quebrar isso aqui Ok Onde é que eles estão? A gente tem muita regeneração, cara E eles estão todos lá embaixo? Vocês estão todos lá embaixo? Ah, eu tô com a PVP aqui com os caras Matei o Resende Ai, caraças Eu vou também Eu tô indo Tô indo Vigia Caraca Fica lá em cima, Pokken Tá, eu tô aqui Tá Fica lá em cima Eles vão atirar Wolf, onde é que tu tá? Eles vão lá Eles vão lá Eles vão lá Eu tô aqui e chegar já Deixa eu ver Eles vão lá Tá, não tem ninguém aqui ainda Tô aqui caso, tô aqui caso Ajuda-me, ajuda-me, Wolf Ajuda-me Ah, filha da mãe, mano Como assim, meu? O Luís vem pra aqui pra cima, eu acho Obrigado O Luís tá vindo? O Luís eu acho que vem pra aqui pra cima Matei o Luís de novo Isso Continua a matar Tu tens que focar bastante no Luís Porque é a única opção que eles têm De poder subir, mano Sim O Luís é o que tem a Portal Gun, meu Eu sei, né, Wolf Caraca, Wolf Meu coração gelou aqui, velho Vai Reda aí, Wolf Deixa eu tampar o buraco Peraí, calma Vai, 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 vai Peraí, deixa eu matar-me aqui Diamante Bom Será que eles vêm ou não? Não sei Eles estão lá, ó Eles estão arrumando alguma coisa pra cima de nós Estão vindo, estão vindo Estão vindo? Ai, toma cuidado aí Será que eles vêm? Sim, sim Ou será que se vão retirar finalmente? Se Deus quiser, amém Mano, eles parecem que se vão embora Olha lá Será que não conseguiram? Não sei Não, eles vêm, eles vêm, eles vêm, eu acho Eles estão vindo Deve estar fazendo estratégia Eu acho que eles vêm Peraí Calma Eu tô a tirar flechas, meu Caraca Deixa eu subir aqui Caraca, vocês olham a velocidade que o Rezende tem Do nada Vocês viram? Não é O que é isso? Cai Eles estão lá Meu Deus, mata-te, mata-te, mata-te Isso, pronto, boa Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, mata, mata, mata Matei, morri Caraca, tá difícil, vai Matei o Rezende Boa Ai, eu caí Oi, eu tô fazendo escadinha Oi, Luiz Olá Tudo bem? Tudo bem? Ah Oh, Gásio Desculpa Mas, desculpa Foi sem credo Não Não, não, não Não, não Não Ai, eu buguei Filha da mãe Foge, foge, foge Foge Meu Deus Meu Deus do céu Não, os baújos, os baújos, os baújos Mas, não tem como subir Ai, eu não consigo subir Eu não consigo subir Eu tenho que morrer Matei os Boa Mas, eles pegaram já um monte de coisas, eu acho, ui, mano Deixa eu ficar vendo Deve ter pegado muita coisa Eia, meu, tem só madeira já, mano Caraca, olha o outro baú Ah, o outro baú lindo Roubaram os diamantes, meu Caraca Filha da mãe, mano Eu tô vivo aqui, mano Tô recuperando muito, caraca Gosta, mano Roubaram todas as nossas coisas Não Os baús Eles vão subir os baús, mano Não, não, não Não Ai Sai Já era Explodiram tudo Eu não consegui ver Sai, filho da mãe Tô indo embora, velho Sai Abandonei a barra Abandonei a barra É melhor Ai Já explodiram tudo Nossa, né Não tem nenhum porquê da gente ficar aí Abandonei, abandonei Tô indo embora Ele foi indo embora? É, vamo vazar Cadê você, Wolf Tô tentando cair lá embaixo, mano Tô aí, já tô aí Tô aqui embaixo Vem caso Vambora Vai, ô Vamos embora Meu Deus Mano, roubaram a base toda Roubaram tudo, velho Ok, pronto Olha lá que é isso Tá tudo Olha lá, olha lá Os blocos tá tudo voando What the fuck? Que que é aquilo? O Luiz jogou na lua Não Não E a nossa base, mano Já era a nossa base Hey, what the fuck, mano Olha a areia caindo O Luiz jogou na lua mesmo, velho A sério? O Luiz jogou na lua Jogou, ferrou Olha isso Tá explodindo Vem pra casa, mano Vamo fugir daqui, velho Caramba, velho Mano Jogou mesmo na lua, mano Aí, o Rezende Filha da mãe, mano Matei ele Que graças Matei Já me joguei aqui embaixo, só pra ver Caraca Caraca Tô indo embora, tô indo embora Tô fugindo, velho Ele tá colocando mais porta na lua Peraí, peraí Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que vocês tão? Ai, ferrou, Rezende aqui Filha da mãe Vamo embora, vamo embora Vamo embora Vamo embora Onde é que vocês tão? Venham Venham atrás de mim O Wii tá vindo aqui Mata o Wii Onde é que vocês tão? Tô jogando o Wolf Morri, morri, morri Ai, matei o Wii Tá, então venham Vocês tão aqui na base Ok, venham aqui Eu não tô na base Venham aqui embaixo Filha da mãe, meu Eu quero me jogar contra Contra Cuidado o Wolf Cuidado o Wolf Cuidado o Wolf Ah, eu vim pra lua Eu avisei-te, mano Caraca Vem, 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 caso Não, não, não Não vou ser jogado pra lua 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 Ai, caraca Não vou permitir ser jogado pra lua Vamo embora Vem pro outro lado Foz daí, Wolf Foz daí Fica na água Foz pela água Foz pela água Vem pro lado do castelo Vai logo lá do castelo Vem pro lado do castelo Vamo embora por aí Vamo vazar daqui Pessoal, é o seguinte Nós vamos ter que reagrupar Vamos ter que fazer uma nova base Vamos ter que nos esconder muito bem desta vez Não vamos fazer nenhuma base no ar, meu Cuidado Ai Cuidado Meu Deus, cuidado o Wolf Cuidado o Wolf Vai Não vai pra cima da terra Não vai pra cima da terra Fica na água Fica na água Fica na água Vazei, 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 vazei Tô, tô no... Tô indo Tô indo Não vai puxar Mano, o Luís tá vindo atrás, eu acho Não, 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 não Cuidado, cuidado o Wolf Não, o Wolf Ah, mano, o Wolf morreu Filha da mãe, mano Caraca, velho Filha da mãe, meu Vambora It's over Tudo bem, pessoal? Ai Ficamos sem a base Ficamos sem a base Estão nos zoando Mas vai ter revanche isso Isso vai ter um troco Pode ter a certeza Que me vou vingar Vai ter troco Não era necessário Tanto Tanto Agora Prepare-se Agora prepare-se Agora prepare-se Agora prepare-se